Parceiro no enfrentamento à violência doméstica e familiar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso participou do lançamento do projeto Mutirão em Defesa Delas, desenvolvido pela Associação Mato Grossense das Defensoras e Defensores Públicos. O evento ocorreu na Praça Lencastro, em Cuiabá, com atendimentos e orientações sobre violência e abuso contra a mulher. A violência doméstica e familiar, ela traz vários viés que fazem com que a mulher fique num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico. Então, às vezes, pelo medo, pela historicidade, por tudo que nós já passamos, mulheres, por todos esses anos de discriminação, pela religiosidade, muitas delas, dependência econômica também, dependência emocional, muitas delas optam por ficar num relacionamento abusivo, mas a lei Maria da Pen está aí para ampará-las. Nós estamos aqui justamente também para explicar que essas mulheres, elas têm todo o amparo do poder público, do sistema de justiça. O levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública aponta que de janeiro a abril deste ano, de 207 homicídios registrados no Estado, 24 envolvem vítimas do sexo feminino e 12 foram identificados como feminicídios. Essa rede do sistema de justiça, juntamente com a rede de assistência, precisa estar interligada para que, quando haja o risco, e esse risco tiver sido noticiado às autoridades, a gente possa proteger essa mulher em situação de violência. As ações, em conjunto com órgãos e instituições voltadas no enfrentamento à violência doméstica e familiar, têm obtido resultados positivos. O poder público tem que ir aonde a violência está, não esperar que a violência chegue às nossas portas. Eu acho que trabalhos como esse têm que ser feitos todos os dias. Nós precisamos deixar os nossos gabinetes. Cada vez mais nós temos que estar, sim, nas praças, nos locais onde a violência acontece. Nós, Ministério Público, trabalhamos para a sociedade. E aí, quando há cooperação desse sistema de justiça, da rede, é importante que a gente comece a falar a mesma língua, no sentido de que cada instituição possa desenvolver as suas atividades de forma harmônica em prol dessa sociedade. E é em prol da mulher em situação de violência e também de orientação do homem agressor, né? Daquele que está dentro do sistema de agressão. Porque o sistema de agressão tem diversas nuances, então é importante que eles também sejam orientados, né? Também saiam do ciclo de violência junto com essa mulher. Então, o trabalho social do Ministério Público vai para além dos gabinetes, das salas de promotorias, né? Ele vem para cá, onde nós estamos. Legenda Adriana Zanotto